Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast O Que Eu Faço, está começando mais um episódio do podcast da CNN que te ensina a investir, a poupar e tomar as melhores decisões quando o assunto é a sua grana. Eu sou o Fernando Nakagawa e quem me acompanha mais uma vez, como todo mundo já sabe, é a minha querida amiga Luciana Barreto. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Naka, tudo certo? Estou animada para o nosso papo de hoje porque, de certa forma, ele fala ao mesmo tempo sobre investir e poupar dinheiro, basicamente tudo que os nossos ouvintes gostam de aprender, né? É isso aí, a gente vai falar sobre investimentos, Lu, que são livres do famoso imposto de renda, a mordida do leão. Parece coisa rara, mas eu vou te contar que tem sim investimento famoso entre os brasileiros que está nessa categoria livre de impostos. Quer chutar, Lu, do que eu estou falando? Vou arriscar que é da poupança, estou certa? É isso mesmo, dona Luciana! Para quem quer algum investimento que dê um pouquinho mais de retorno que as cadernetas de poupança, pega o papel e a caneta, abre o bloco de notas do seu celular para anotar, porque nesse episódio a gente vai ter várias opções. E quem vai nos ajudar nessa missão é o Marcos Vinícius Romagnoli Pinto, que é gerente de produtos de investimentos do Santander. Marcos, seja muito bem-vindo ao O Que Eu Faço? Olá, Naka, Luciana. Olá, ouvinte da CNN Brasil. Marcos, começa dando um panorama geral para a gente de quais são esses investimentos que têm benefícios tributários ou são isentos do imposto de renda. Existem investimentos em renda variável que sejam isentos também? Produtos com isenção tributária são aqueles que não apresentam cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos obtidos. Em muitos casos, esses produtos tendem a ser mais atraentes ao investidor, pois podem apresentar uma maior rentabilidade. Para os produtos de renda fixa que não são isentos, como o CDB, um CDBDI, um CDB pré-fixado, a alíquota de imposto de renda pode variar de 22,5% nas operações com resgates no prazo de até 180 dias, a 15% nas operações com resgates com prazo acima de 721 dias. Falando especificamente dos produtos, são diversos investimentos que possuem isenção tributária para a pessoa física, sendo que a poupança é a mais conhecida pelos brasileiros, conforme já mencionado pela Luciana. Vale destacar que a poupança é um investimento seguro, de baixo risco, é indicada para pessoas mais conservadoras, aquelas que estão iniciando uma reserva financeira. Esta é uma opção que muitas vezes não oferece uma rentabilidade atrativa diante de outros produtos isentos disponíveis no mercado, mas em compensação o cliente conta com a liquidez diária, ou seja, o cliente poderá utilizar os recursos aplicados na poupança sempre que precisar, mas como a rentabilidade da poupança é mensal, ela deve sempre respeitar a data de aniversário da aplicação. Além da poupança, temos as LCIs, que são as Letras de Crédito Imobiliário, e as LCAs, Letras de Crédito do Agronegócio. Estas são títulos de renda fixa, emitidos por instituições financeiras, bancos, que buscam captar recursos e destiná-los a empréstimos do setor imobiliário e do setor do agronegócio, como as próprias letras estão no nome. Estas letras também possuem um risco baixo, porém devem se atentar na liquidez do produto. Ambas possuem carência regulatória de até 90 dias, ou seja, o cliente não vai conseguir resgatar essas operações durante este período. Em alguns casos, inclusive, na própria condição da emissão, pode apresentar uma carência de resgate maior do que este prazo. Tirando um pouco da instituição financeira, a gente também tem outros produtos isentos, como de crédito privado de emissões não bancárias, como CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ambas são emitidas por securitizadoras e representam contratos de dívidas destes setores. Temos também as debêntures, que as debêntures podem ser divididas em dois grupos. Temos as debêntures tradicionais e as debêntures de infraestruturas, ou incentivadas. Ambas são títulos de renda fixa, como no caso das LCIs, LCAs, porém são emitidas por empresas. E as empresas utilizam este instrumento, as debêntures, para capitanear recurso e destiná-lo a um projeto específico. Porém, como o próprio nome diz, as debêntures incentivadas contam com a isenção do imposto de renda para a pessoa física. E, geralmente, esses títulos possuem um prazo mais longo e uma baixa liquidez no mercado para uma possível venda. Então, devido a esses motivos, o investidor pode encontrar taxas mais atrativas do que um título emitido por uma instituição financeira. E, por fim, como vocês comentaram em relação à renda variável, a gente tem aqui algumas opções também. Temos os fundos imobiliários, que podem possuir isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos, inclusive de ações também. Nas ações, os dividendos recebidos são isentos e o lucro na venda dessas próprias ações podem ser isentas. Aqui tem uma regrinha meio chata, que seria que o cliente, caso o cliente venda, no máximo até o valor de R$ 20 mil por mês, esta venda, esse ganho na venda da compra da venda, são isentas de imposto, desde que também essa compra e venda não tenha ocorrido no mesmo dia, que a gente chama dessas operações via day trade. Bacana, Marcos. Agora, são várias letras e títulos e siglas, mas tem muitas letras e certificados e essa operação de isenção ou redução de imposto também está muito relacionado ao tempo. Por que o governo oferece esse tipo de benefício nessas operações? Qual é o objetivo do governo a oferecer isso? Pois é, são bastante letrinhas, mas em linhas gerais, o governo oferece esses benefícios tributários como uma fórmula de estimular os setores que são considerados prioritários para o desenvolvimento do país. Por exemplo, dessas que eu citei, no caso da poupança, LCI e CRI, o governo visa estimular o setor imobiliário e as LCA e CRAS visam estimular o setor do agronegócio. E no caso das debêntures incentivadas, que eu também comentei, elas visam beneficiar um projeto específico, que vai beneficiar a infraestrutura do país como um todo. Acho legal a gente destacar que, apesar desses benefícios tributários serem uma mão na roda, eles não são os únicos benefícios de investimentos como a LCI ou debêntures incentivadas, não. Conta um pouco mais para a gente sobre as outras vantagens dessas modalidades, Marcos. Normalmente, o investidor irá encontrar taxas mais interessantes comparadas a um CDBDI, que possui incidência de imposto de renda, que eu comentei logo no comecinho aqui da nossa conversa. Além disso, as aplicações em poupança, a LCI e a LCA, elas contam com a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, esses produtos, eles possuem uma garantia de até 250 mil por CPF e por instituição financeira. O que isso significa? Que caso a instituição financeira que você realizou essas aplicações quebre, você terá esse limite de cobertura como uma garantia. Marcos, eu falei lá no começo da nossa conversa que as cadernetas de poupança são um desses investimentos que estão livres da mordida do leão do imposto de renda. Mas a caderneta acaba sendo uma opção meio que desagrada às pessoas por não render muito. Existem situações em que a caderneta tem rendimento melhor do que outras alternativas de renda fixa? Ótima pergunta, Naka. A poupança é um instrumento simples para realizar uma aplicação. Ela é segura, ela pode ter resgate a qualquer momento. A poupança é um instrumento simples para realizar uma aplicação, ela é segura e ela também pode ser resgatada a qualquer momento. No início de 2012, a remuneração da poupança sofreu uma alteração e passou a depender da taxa Selic. Então, o investidor deve fazer essa avaliação ao comparar com a rentabilidade que está recebendo em outro investimento de renda fixa. Não sei se todos sabem, mas a remuneração da poupança está hoje da seguinte forma. Se a taxa Selic estiver maior que 8,5% ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês, mais taxa TR. Se a Selic estiver menor ou igual a 8,5%, o rendimento é de 70% da Selic, mais TR. E é essa situação que a gente se encontra agora. Então, no mercado, há diversas opções de investimentos que podem apresentar uma taxa mais atrativa que a poupança. Mas a escolha de um investimento não deve somente levar em consideração essa rentabilidade. Ela deve levar em consideração a necessidade do recurso ao longo do tempo, o apetite de risco do investidor, os potenciais custos que podem ser relacionados a essa aplicação, entre outros fatores. E assim, eu sempre falo que o ideal é sempre comparar as opções de investimentos disponíveis no mercado, comparar com o momento de vida do investidor e esse investidor ter sempre o seu perfil API atualizado para que consiga ter uma melhor recomendação de investimentos. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Luciana, eu que agradeço o convite. Fico à disposição para falarmos e esclarecermos os demais temas deste mundo de investimento aos nossos ouvintes aqui da CNN. Muito bem, Marcos. Tema não vai faltar. Eu agradeço a você e também a você que está nos ouvindo até agora em mais esse episódio. Esse episódio fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente no site do CNN Business e também nas nossas redes sociais. Se tiver dúvida, é só usar a hashtag CNN O Que Eu Faço. Um abraço e até a próxima. Tchau, Lu. Tchau, Naka. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.